Ah, bom dia pra vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso funcional, o Kleber já tá chegando, mas eu quero mandar um recadinho rapidinho, especial pra Ana Paula Lopes Lopes, que me escreveu, que acordou triste porque encontrou quatro miomas dentro de si. Olha, é sério isso sim, só que é o seguinte, se você deixar de fazer ginástica, alguma coisa parecida, ainda bem que você viu a nossa aula, ficou feliz e quis fazer. Porque é o seguinte, se você para de fazer o exercício, até no dia da cirurgia, porque provavelmente vai fazer a cirurgia pra poder tirar, vai ficar mais ruim. Agora, se você fizer bastante exercício, fortalecer sua musculatura, trabalhar bastante a sua resistência, com certeza vai ser muito mais fácil essa cirurgia que você vai fazer, tá? Então não fica triste, não fica nervosa, faça exercício, foi bom que você descobriu e agora você vai resolver. Tô dizendo que eu tenho uma amiga que tinha três teratomas, quem não sabe o que é teratoma, é um negócio que tem até dente, pelos, é horroroso. E ela tirou os três, tá muito bem. Então, ó, pensa nisso, tá? Não fique tão nervosa. É mais simples do que você imagina. Bom, vou soltar a música, o pessoal tá com um pouco de preguiça, dona Sebastiana tá resfriada de novo, mas sabe por quê? Porque ela anda não se alimentando bem. E aí, a imunidade cai. Bora, gente! Estamos só nós, faremos só nós por enquanto. Vou dar um aquecimento, que o Kleber já chegou. Estica lá em cima. Bom dia. Segura lá. Estica pro lado. Isso, peraí que eu tô abaixando, sempre, bem, que eu faço o peso. Aí, balançou o riquinho. Olha essa coisa. É, bom, galera, mas eu tenho, galera, mas eu tenho de mim, gente. Na hora que eu vou embora, meus deles não me importar. Ai, f! Aê, só 8 minutos, tá? Ele entra já. Sobe o pezinho E roda, roda, roda Troca de pezinho, roda o outro Dois, três, quatro Seis, sete, oito Sobe o pezinho Roda o gelinho Roda Roda pro lado Seis, sete, oito Aí, alonga Segura lá embaixo Relaxa Solta a perna direita, a perna esquerda A perna direita, a perna esquerda Vai, vai Balança, balança, balança Seis, seis, sete, sete, oito Puxa a ponta do pé Troca de ponta do pé Puxa a outra A perna direita, a perna direita Cabeja ali Aí, balança mais um pouquinho E aí, balança mais um pouquinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E vamos lá A gente tem que ver outra coisa, tá bem fantástica Fugando Foda, vamos chamar a vizinha Foda 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 Abri o braço E aí vai rodar ao contrário Abre e roda Roda aqui na frente Segura Roda, roda, roda de punho Roda Roda, roda, roda de punho Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pula, pulou, pulou. Foi. Com o mão no chão. Bora, pulou. Venho, com o mão no chão. Bora lá. Saltou. Opa! Até o professor quer dizer que liga. Bora, bora! Ele tá correndo e tomando liga! Vem, vem, vem. Está trabalhando a respiração. Flexione essa perna, né? Dobre para poder tocar no chão. Respire. Respire aí! Toma no chão. Olha o chão! Com só. Sobe. 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 Aêêêêê! Bora, gente! Bora, bê! Bora, bora! Vamos lá! Vamos lá! Polichinelo! Polichinelo sempre. Abre o pé pra fora. Abre a respiração! Respiração! Eu tô bem devagar, viu? Vamos lá! Vem, voltinha de pé no chão! Isso! Pode golanar com a pedra. Tá tudo junto ali. E vai, 2, 3, 4, 3, 2, 4. Vá, 2, 5, 4. Vamos lá! Homem, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8. Vamos lá! Vamos trabalhar com a respiração! Vamos lá! Vamos lá, galera! Não faltaram vocês muito! Caramba! Bora, bora ali, só mais um pouco Trabalhem a situação Ae Lembra dos chutinhos pra frente? Chutinhos pra relaxar Vai aliviar o corpo com toda essa tensão Toda essa tensão Para o outro lado Vai levando o bagadinho, vamos pular pra trás Vamos retornando Sem cuidar do infinito Vamos pular, olha aí E agora, tem um lado esquerdo, né? Vamos subir aquele caralho lá de esquerdo Lá de esquerdo, hein? Vai subir, vai funcionar Vai subir Vai desistir, vai descer Vai lá Subir Um Colocou a mão lá no chão Dois Opa Colocou a mão no chão Pouco, parei Já? Começou? Colocou no chão Tá começando, Mariel Sim Bora, desce Ai, no gol, problema que você vai morrer Vamos lá Ai, no gol Ui Agora, mexe Vai ir Vá No gol Sai Bora Bora, bora Por que vocês estão parados? Tá cansado? Bora! Faltam só 5 minutos! Aê! Bora, bora! Não faltam para o fundo e porra! Vivamos! 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 Vem! Vem! Isso! Eu vou ficar com você! Eu vou jogar um soldado! Agora vamos lá! Isso! Perfeito! Vai! Vai, bora! Meu Deus! Vamos, vamos, vamos! Volta a pouco! Volta a pouco! Volta a pouco! Vamos trabalhando a respiração! Eu sei! Vem! Segue! Aê! Aê! Muito, muito bom! Vamos circular aí! 5! 5! 3! 5! Segura aí! Segura aí! Vamos lá, gente! Olha! Por fora! Por fora! Por fora! Por fora! Oiê! Mudou de direção! Mudou de direção! Mudou de direção! Vamos, vamos, vamos! Para! 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 E aí! Graças a Deus! Graças a Deus! Respira! Amém um fora! Respira aí! Bom dia, Juju! Nossa, como você tá bonita! Juju! Tá ruim! Toda penteadinha! Tá ruim ela? Oi, mamãe. Você tá ruim, mamãe? Deve ser guia. Vai melhorar, viu? Vai melhorar, viu? Fala pra Cris. Ai, que sorriso gostoso que eu vou dar um beijo nessa cara. Fala pro tio, eu comprei prazo pro dinheiro. Conseguiu tirar? Ai, senhor da glória. Que eu já ia naquele banco brigar, menina? Não, eu consegui. Deu certo. Olha eu subindo aqui. Quem puder, dá um saltinho e sobe. Tem o que eu faço aí? O que era pra fazer? Quem não puder, vai fazer um saltinho. Vai, mamãe. Dá um saltinho e sobe. Quem não puder, vai fazer um salto. Fazendo descer. Quem puder, vai puxar e vai subir. Quem puder, puxa e pula. Bem devagarzinho, com a perna de cada vez. Prepare, hein? Vamos lá. Tá valendo. Puxou. Subiu. Pulou. Desce. Volta lá pro chão. Segura, segura, segura. Olha pra frente. Pulou. Bora, gente. Isso aí vai pro chão. Segura no chão. Vai pro chão e segura. Um, dois, três, subiu e pulou. Boa, gente. Foi pro chão. Foi pro chão. Foi pro chão. Segura um pouquinho. Subiu. Bora, bora que solta a força. Desceu. Segura, segura. Segura, segura. Subiu. Subiu. Sim, desceu. Querido? Bora, bora, gente. Só mais um pouquinho. Veterinado. Nonpreilo sem querer. Olha o pi. Cumplo, molho com segurança! Ah não. Vai vem, dado a bateria 🎵 Vamos, vamos, vamos! Mudou de direção! Mudou de direção! Mudou de direção! Mas tá um gol aqui! É um sorte! É uma fila! Cara, tem clima! Mudou de direção! Eu vou ficar correndo só aqui, olha! Mário! Ae, gente! Pega os colchonetes! Senhor da glória! Você corre aí, tá? Corre pequenininho! Pega o colchão aí! Quem quiser beber uma grinha aberta! Você quer ser mais leve! Pega o colchão! Pega o colchão! Pega o colchão! Pega o colchão! Básico! Básico! Pega o colchão! Pega o colchão! Tá? Descer um pouco mais aqui vocês! Vocês podem mudar a mão da maneira que vocês se sentirem melhor! Vocês podem ficar com a mão de lado! Pode aqui! Pode aqui! Tá? Preparou? Subiu mais um pouquinho aqui! Mais um pouquinho! E voltou! E volta! Subiu! Um, dois, três! Voltou! Isso! Vai lá! Subiu um, dois, três e voltou! Um, dois, três! Isso! Mantém sempre o braço! Bem estingido! Não flexione o braço! Não flexione o braço! Subiu! Foi! Um, dois, três! Desceu! Bora lá! Um, dois, três! Desceu! Braço bem esticado, hein! Um, dois, três! Ae! Bora lá! Estima o braço! Um, dois, três! Voltou! Vamos lá! Vamos lá! Um, dois, três! E voltou! Continua! Vamos lá! Respira! Um, dois, três! Isso aí! Bora agora! Tira um pouquinho esse bumbum do chão! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Trabalhem a respiração! Sintam bastante! A diferença do funcional é que a intensidade é maior! Ae! Como é que foi? Como é que foi? Ae! Tranquilo! Fácil! Fácil! Nada difícil! Então vamos tentar abusar um pouquinho mais da gente! Lembra que a posição da mão, vocês podem focar de uma maneira que vocês se sintam melhor! Pode estar aqui! Pode estar fraco! Essa é a mais difícil, tá? Essa é a que me exige muito mais da vida! Olha! Agora a gente encolheu as pernas! Encolheu as pernas! Assim! Sumiu! Olha! Voltou! Desceu! A gente... Subiu! Olha agora! Agora quase foi lá em cima! Virou o braço! Volta! Todo mundo pode fazer o bumbum do chão! Pode deixar a pirada pra fora! Calma! Pra quem for mais avançado e quiser... Deixa a bomba lá pra fora que dói mesmo! Pra quem tiver mais avançado e quiser vai subir! Ah! A gente vai fazer esse! Avançado! Exatamente! Esse a gente vai fazer alternado! Tá? Sobe com as duas mãos! Vira um! Subiu! Volta pro chão! Desceu! 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 Vira lá! Vira! Desceu! 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 Eu vou direto! Subiu o quadril! Vira a mão de lá! Volta pro chão! Não, mas desce! Subiu o quadril! Isso! Vamos lá! Muito bom! Vai devagarzinho meu! Eu vou te ensinar! Faz só desse lado aqui então! Sobe! Tenta tirar... Dobra mais a ponteira! Isso! Abre ela! Tenta tirar o bumbum aqui! Isso! Bora! Volta! Isso! Isso! É isso aí! Sopra! Aliás, o posterior de fora também pega, tá gente? Sopra! É que o esforço maior é dos braços mesmo! Sopra! Bora lá! Vamos deixar esse braço durinho! Esquina! Solta! Esquina! Esquina! Solta! Esquina! Esquina! Isso! Vamos trabalhar um pouquinho do nosso antebraço e soltar a tensão desses exercícios que a gente faz apoiando a mão no chão e sustentando o peso do corpo, né? Aí! Isso! Olha lá agora! Não tá... Isso! Ah! Ah! Aperta o que vocês quiserem aí! Isso! Ah! 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 Chama o teu marido e resolve. Marouco, o Mário se empolgou. Tem marido que precisa de um apertão embaixo pra acordar. Pãe, acorda. Os negocinhos vêm parar aqui em cima. Bom, então vamos lá, né? Enquanto vocês não tiverem craques, nós vamos praticar. Então nós vamos fazer o seguinte, olha lá, joelhos afastados, não vai poder encostar o corpo no chão. Os pés estão sempre apoiados no chão. Nós vamos bater a mão um pouquinho à frente do ombro, não vai na mesma altura, um pouquinho à frente do ombro e nós vamos dar um mergulho. Pois, e volta pra trás. Dê um mergulho lá na frente, volta aqui pra trás. Preparem, vou acionar o cronório. O braço tá mais pra frente, né? Tá valendo, foi. Voltou. Foi. Voltou. Vamos lá, eu quero vocês lá embaixo. Bora, bora. Vamos levar esse corpo, esse conjunto. Vamos lá pra baixo. Aperta o bumbum junto, ó. Isso. Encaixa esse quadril aí. Olhem pra frente. Olhem pra frente. Ai, Maria, mais pra frente. Deixa esse quadril, vai. Mais pra frente. Agora eu gostei. Fica mais leve. Olha pra cima. Fica mais fechado, entendeu? Isso, fica um pouco mais difícil. Fica um pouquinho mais difícil pra você. Bora, bora, gente. Vai. 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 Vai, vai. Vai. Vocês têm que fazer massagem hoje. Vou cavar com a minha velhinha. Eu caí em cima das costas dela hoje, foi um minuto de execução, um minuto de execução, não foi nada assim tão cansativo para vocês, vocês estão ótimos, coloquem as mãos do lado do peitoral e vamos devagarzinho estendendo o corpo. Ah, esse é bom, esse é ótimo, todos são bons. Trabalhem a respiração, as pernas estão fechadas, estão unidas, um, dois, três, quatro, trabalhem a respiração, as mãos estão próximas, nós vamos colocar a ponta dos pés para dentro, levantar o rosto e lá atrás. Isso, trabalhem a respiração, lembrem que as pernas estão coladinhas, os pés estão juntinho do outro, nós vamos devagarzinho agora, olha lá, retornando para aquele primeiro exercício e o pé vai virar de novo para, o peito do pé fica no chico de novo. Tudo bem aí com vocês? Tudo joinha? Vamos afastando as nossas pernas então, vamos mantendo o joelho apoiado e vamos subir de novo na flexão, subiu na flexão, tirou os pés, sapinho, voltou, colocou o joelho no chão. Bora lá, desceu, subiu, tirou o joelho, pulinho do sapo, pulinho do sapo, voltou, colocou o joelho, desceu, preparem, gente, está valendo, subiu, tirou o joelho, agachou, voltou, colocou o joelho, desceu, bora, e um, dois, três, quatro, vamos lá gente, joelho no chão, faz a flexão, sobe, tira o joelho, puxa, volta, coloca o joelho, bora gente, bora, bora, quem não pode fica só fazendo a flexão com o joelho no chão, quem não pode fica só fazendo a flexão, fica com o joelho no chão, é, trabalha na respiração, vamos lá, vamos lá, bora, 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 faz a flexão, tira o joelho no chão, volta, estou um frango, estou um frango, 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 frango mesmo eu estou, continuam deitados no chão, uniu as pernas de novo, vamos brincar de superman, olha lá, estendem as pernas e segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, três, dez, olha lá, afasta as pernas, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, as pernas estão bem afastadas agora, oito, nove, volta lá para a primeira postura, um, dois, três, quatro, cinco, tentem tirar as pernas do chão, seis, sete, oito, nove, seis, dez, jogou o braço lá na frente, afastou as pernas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, a última, fechou, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, relaxou, relaxem, ombro, coluna, respirem, trabalhamos toda a lombar, toda a parte posterior do corpo, devagarzinho, vamos virando de lado, vira, ai, ai, virem de lado, ai, é de lado, tá gente, espera aí, tudo bem aí, apoiou o braço, estamos nessa posição que eu ensinei para vocês, a perna flexionada, ela é que levanta o corpo, ela é que levanta o quadril, cuidado com o êxito com o ombro, tá gente, subiu aqui, trouxe ela para frente, volta, desce o quadril, pegou lá, subiu, traz ela para frente, volta, desce o quadril, pegou, prepara, se não dá, sobe o quadril, só sobe, traz da frente, e volta, desce o quadril, mãozinha em cima na cabeça, joga o quadril lá para cima, subiu, traz a frente, volta, e desce, subiu, o cronômetro está funcionando aí já, hein, pode deixar o braço embaixo, respirem, subiu, isso, 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 desceu, subiu, encosta o quadril, esse pé, força para cima agora, para tirar o quadril, agora traz ele para frente, isso, volta ele lá para trás, isso, volta ele lá para trás, para o quadril, só deu, você também não, agora, sobe, sobe, puxa, aqui, aqui, eu vou para quem nada, ratação, vai, sobe, ae, chegou um minutinho, continuamos lá do lado que a gente está, puxa, que é lá, quem não quiser ficar apoiado no chico do dedo, pode deitar, tá, quem quiser, apoiar o chico do dedo, deite, ou com a mão da lateral, ou com a mão para frente, que isso, segura, estica aí, está lindo, está pegando no pé, está bom, estica aí, Leila, vai, todo mundo igual o Mário, puxa, está doendo, hein, vamos passar o lubrificante, está doendo isso, ah, é, nem com o lubrificante, vai, 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 oi, tudo bom, vamos mudar a posição, gente, então vamos vir ao lado, porém que a música acabou, meu braço amoleceu, não estou conseguindo nem fazer negócio, então a nossa brincadeira é subir o quadril, trazer o joelho para frente, voltar e descer o quadril de novo, certo, então preparem, está valendo, subiu o quadril, trouxe a perna para frente, voltou ela para lá, desceu o quadril de novo, subiu o quadril, puxou a perna, rola para trás, desceu o quadril, está valendo, braço é em cima, tá, gente, eu errei tudo, é, tudo errado, tá, só para dizer, foi, olha como está mais fácil agora, foi, 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 vai, saúdes, nossa, nossa, ela não vai acabar hoje, meu Deus, vai, sofrida, vai, senhor, ae, nossa, como eu esperei esse aí, meu, muito bom, vou te ver, vou botar, quem quiser, pode tentar, vamos pegar o pé lá, esticou, um, dois, quem quiser pode ficar com o pelo no chão, quem não quiser estica, desce, vai lá, puxa mesmo, vai gente, tem que fazer que nem o Mário, vai lá, eu vou ajudar vocês, eu vou ajudar, eu vou ajudar, vou, eu vou alongar vocês, eu não posso, o que que foi, vamos lá, cadê essa flexibilidade, eu preciso dar um alongamento para ela, eu forçando, esticando, e ver muita gente chorando, vai lá, o alongamento dela está bom também, aí, ó, daqui a pouco está chegando lá, a Cris, vai, Cris, vai aí, ó, a Cris também, vamos lá, ai, tadinha, vai, eu quero escutar grito, vai, eu quero escutar grito, deixa muito bem, deixa, vai lá para cima, abraçem as duas pernas, escuta, são 8h53, ai, não tem chão ainda, abraçem as pernas, não é 9h00 não? não, é 8h00 ainda, está dentro das 8h00 ainda, nessa posição, nós vamos dificultar levando o nariz lá para o joelho, o nariz do 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 joelho, pode manter a cabeça no chão, pode manter a cabeça no chão, e agora eu quero que estiquem só uma perna, estiquem abraçando uma, isso, abraçem a perna que está dobrada, abraçem a perna só que está dobrada, e aqui vocês esticaram, vocês levam até o chão, e voltam com elas para cima, vão com elas até o chão, e voltam com elas para cima, isso, vamos lá, 10 vezes cada uma, 10, 1, 2, 3, respira, assopra, respira quando desce e assopra, que não puder manter a cabeça no chão, que não puder manter a cabeça lá em cima, 7, 8, 9, 10, abraçem as duas pernas, e as duas pernas abraçadas por fora, e aí vamos trocar a perna agora, troca a perna, vamos abraçar a outra, estender, e descer lá, vai, 10 movimentos, 1, 1, 2, 2, respira, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muito bom, abrace as duas pernas, mantém a cabeça no chão agora, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, Fica a perninha, faz aí. Vocês vão começar a sentir o quadríceps, a coxa. Vão sentir o abdômen. Aqui, aqui. Força o perninho. Vira o pé. Força o cervical para encostar no chão. Vamos puxar elas para vocês. Vamos puxar elas para vocês. Chega até sair um pouquinho do chão. Agora você tem uma perna só esticada segurando com a mão. E desce a outra esticada de novo. Segura. Segura a outra lá embaixo. Está valendo. Segura. Segura uma lá embaixo. Desencostada do chão. Cabeça levanta quem pode. Cabeça levanta quem pode. Cabeça levanta quem pode. Vai fortalecer o abdômen. Vai alongar. E o joelho lá na cabeça. O rosto lá no joelho. Sintam o trabalho do abdômen. Da parte de trás da coxa. Ficando tudo. O que está acontecendo, Mário? Está doente pra caramba. Quanto foi, Mário? Quarenta. Quarenta segundinhos. Até formigou o pé lá embaixo. Eu gosto de fazer alongamento pouco. Assim que alongamento. Eu roubo demais no alongamento com vocês. Relaxem. Relaxem. Muita roubalheira eu faço. É na hora dele que eu vejo. É na hora dele que eu vejo. Como eu roubo. Vamos abraçar uma perna só. O que está acontecendo? E agora lembra que é segurando no tornozelo, né? Ou na batata da perna, quem puder. Puxa. E a outra fica esticada. Agora a mão está na batata da perna ou na panturrilha. Isso. Avaneta aqui. Segura. Observem o trabalho e o esforço do teu abdômen nessa posição. Respira. 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 Leve o nariz do joelho. O nariz tem que chegar lá no joelho. Quem não pode, mantém o rosto no chão. Quanto mais vocês conseguem aproximar esse nariz do joelho, mais vocês vão sentir a força abdominal de vocês. Solta um pouquinho. Tem alguém aí sentindo o abdômen? Ai, eu não sei nem mais o que eu estou... Eu estou nem falando. Meu Deus do céu. Ae, descem. Coloquem os dois pés no chão. Uau. Fiquem as pernas. Relaxa. Feche os olhos aí. Olha, eu vim com a camiseta do super-homem para ver se ficava mais forte. Não ajudou, não. Vamos subindo e tocar a mão lá no pé. Não ajudou, não viu? Bora, vem subir e leva a mão lá no pé. Bora, sobe e leva a mão lá no pé. Ah! Bora, leva a mão lá no pé. Segura. Segura, ponta do pé. Ponta do pé. Respiração. Então, vamos levando o braço lá para cima e vamos descendo de novo, devagarzinho. Vai descendo, deixando devagarinho. Chegou lá, esticou o braço e volta lá com a mão do pé de novo. Dez vezes cada um. Toca lá. Isso, devagarzinho. Isso, aí volta. Leva lá para cima o braço. Isso. Tentei na movimentação do braço. Tocou a mão no pé, o braço vai lá para cima. Respira, hein? Vai assoprando quando sobe, ó. Sopra, 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 sopra. E faz assim. Respira, 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 respira. Isso, olha. Sopra, 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 sopra. Vamos encostar essa cabeça lá no joelho quando desce? Sempre assopra quando desce. A calça também desce. Tá parando lá na bunda já. As pernas bem explicadas. Ele pode mais dez. Ele não pode mais um pouquinho menos. Terminou, ficou deitadinho. Eu nem sei quantas eu fiz. Eu acho que eu fiz muito. Muito bom. Não tem nada. Então, antes do Mário fazer a aula, continuem deitadas. Coloquem aí a mão no chão, do lado do corpo, com a palma da mão voltada para o chão. Agora é que eu pego aqui. 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 Agora vocês vão ter que tocar os pés. Lá do outro lado. Como é que é? Vocês vão apoiar a mão. Lá do outro lado. Lá do outro lado. Vamos tocar os pés lá do outro lado do mundo. Trabalha a respiração. A cabeça no chão. A cabeça está completamente apoiada no chão. É pra ficar. Mantenha a cabeça no chão. É. Ó. Faz assim, ó. Fica tudo, gente. Fica aí. Isso. Respira. Respira. Fica aí. Respira. Fica aí. Quem tiver com dificuldade, afasta as pernas. Ó. As pernas afastadas facilitam um pouco. Abra um pouquinho. Segura. Respiração. Fiquem aí. Fica aí. Phicam aí. Não vai não. Não vai não. Não vai não tá? Não pode. Não vai não. Respiração. Fica aí. Respiração. Agora tem que conseguir respirar. Cobre. Conseguir respirar. Quem for? Quem for? Aí! Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Meu Deus. Oi, de novo. Só mais duas. Quem tiver corrida de dificuldade, faz com as pernas dobradas. Pode dobrar assim, ó. Desce aí, se tu vê, não se piorou. Parabéns. Parabéns. Eu vou chegar aí. Eu vou chegar aí também. Abre a perna, se quiser, e dobra também. Parabéns, gente. Segura, segura quem puder. Mais uma, mais uma. Vai, 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 vai. Segura, respiração, respiração. Bora, já terminaram três vezes? Ah, eu fiquei, me esqueci aqui. Qual três vezes cada um? Treinar muito em casa, é isso mesmo. Vai, Nazinha, vai, Nazinha. Você emagreceu bem. Isso, tudo bem? Você tem que estar se sentindo bem, tá legal? Pode ir que a Nazinha consegue. Tá legal? Opa. Boa, isso. Isso, olha, coloca o lado de trás, olha. Olha, virou. Isso, 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 isso. Na realidade, seria isso. O pé não é pra ir pra cima, vai lá pra trás, ó. Isso. Tá vendo? Pra trás, fica mais fácil. O que você tava fazendo é mais difícil ainda. Tá vendo? Agora a gente tá trazendo ele pra cá. Muito bom. Tá ótimo. Gente, muito bom. Muito bom. Bora, o Mario vai finalizar. Vamos sentar. Sentemos. Todo mundo conseguiu levar o pé lá pra trás? Fica lá. É, conseguiu? É. Vamos só finalizar essa bagunça? É, é. Tá ótimo. Depois, devagarzinho, vai aprendendo a fazer o movimento. Respira. Se bem que ele já fez o alongamento tão bom aí, então desce. Vira e vai ficar de pé. Bora. Põe o pézinho, põe o outro. Deixa eu dobrado um pouquinho, assim, ó. Assopra, vai lá embaixo. Respira, olha lá em cima. Assopra, vai lá embaixo. Respira, olha lá em cima. Mais duas. Foi. Aí junta. Aproxima a mão do pé. Vem subindo. Ó. Respira. Bom dia. Bom dia. Assopra. Joga a mão pra lá. Olha na mão. E volta. Joga a mão pra cá. Isso. Volta. Só pra finalizar esse alongamento. Puxa. Isso. Estica a perna. Vem esticadinha. Aí. Subiu. Juntou a perninha. Respirou. Subiu. Mais uma. Segurou. Vai bater. Muito bom. Vai matar. Deu até uma moleza na cabeça agora. Que ótimo. Olha. Eu não sei se esse pessoal já conhece você, mas vem de novo. Ó, gente. Pra quem não conhece a Uelma, tá aqui que é do cartão de todos. Vai lá, Uelma, conversar. Tem uma pessoa ali que eu acho que não lhe conhece. Pode ir lá. Bom, gente, olha, hoje eu quero mais uma vez agradecer a vocês. Estamos com 17.300 pessoas, um pouco mais. E eu quero dizer a vocês que não parem de fazer ginástica, a menos que achar um problema meio esquisito em vocês. Que quanto mais vocês fizerem ginástica, é melhor pra saúde. Beijo pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. E bora malhar. Tchau. 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 Tchau.